Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos, mais uma live, circuito de filmes, pra vocês. Tudo bom, Cris? Tudo jóia, meu amigo. Mais uma live, com a sua presença, com certeza aqui, abrilhantando essa noite, essa noite de quarta-feira, eu vou estar falando um pouco como é que surgiu essa ideia do circuito de filmes, foi uma forma de poder, mais um momento de aprendizados, tanto pra quem, pra nós que estamos fazendo, e também pras pessoas que estão, vêm pra live, seja um conteúdo de qualidade, e principalmente esses aprendizados e colocar em prática, colocar no nosso cotidiano. Eu acredito que seja a parte mais importante de tudo isso, da proposta que foi lançada essa live nesse sentido, de poder, todos os aprendizados, realmente a gente colocar no nosso trabalho, na nossa convivência com as outras pessoas, na família, com os amigos. Então, como é que funciona? Toda quarta, nós, é escolhido o tema, escolhido o filme, e na live eu vou estar falando o nome do filme, e aí tem esses dias pra poder a pessoa assistir, e o próximo, aí que é uma novidade, as pessoas podem participar ao vivo, pra poder emitir essa visão sobre o filme, os aprendizados, que no mínimo, três aprendizados, pra que de fato, vocês possam trabalhar nesses três aprendizados na semana, na vida de vocês, então essa é a proposta, e essa coisa de participar ao vivo. Então, que esse momento seja realmente riquíssimo de troca de experiência, desde já, quem realmente sentir a vontade, eu digo desde já, pra me sinalizar, pra sinalizar pra nós, quem tem essa disposição de poder compartilhar ao vivo, e a gente vai estar fazendo a introdução toda, e em um dado momento, a gente já abre pras pessoas que quiserem estar expondo esses aprendizados. O tema de hoje, o filme de hoje, é Mãos Talentosas. Pra quem não me conhece, eu sou um índice, sou psicólogo, sou coach, coach integral sistêmico, analista de perfil comportamental, eu tenho a missão de ajudar o maior número de pessoas, que eu possa realmente conseguir atingir isso, e dois pilares que realmente me norteu nessa caminhada, que é o crescer e contribuir. Então, é isso que é uma das propostas em relação a esse circuito de filmes. E eu vou passar a palavra pra nossa amiga Cris Henrique, pra que ela possa se apresentar, falar a formação, e do jeito que você quiser, do jeito que você sente a vontade, pra que você se apresente, as pessoas que te conheçam, né? Tem pessoas que já, na semana passada, estavam, mas é sempre bom a gente estar enfatizando, né? E apresentando. Então, seja bem-vinda, viu Cris? Pra mim é uma honra, uma satisfação ter a sua presença aqui, nesse circuito de filme. Realmente, fica à vontade. Boa noite a todos. Pra quem não me conhece, eu sou Cris Henriquez, jornalista, uma eterna aprendiz, porque o tema de hoje abordado vai ser isso, né? Sou estudante de Direito, graduanda, e iniciando aí a aventura pelos caminhos da veterinária. Por amor aos bichos, como vocês sabem, né? Sempre abracei a causa animal. Então, eu acabei tomando esse, essa fase também, né? Essa etapa pra mim. É até curioso, porque o filme, né? O filme diz isso, né? Que nós somos eternos aprendizes, né? E nós temos que buscar sempre aprender pra se tornar cada vez melhor. Vamos encontrar sempre pessoas que desenvolvem o mesmo, a mesma ação, né? Todos nós. Mas sempre iremos desenvolver uma habilidade um pouco a mais, além do que exigida. Seja pelos nossos entes queridos. Assim, é só situar as pessoas, né? A questão de um médico, né? Que se torna muito conhecido com a história política, uma história real, e diante de muitos, talvez muito preconceitos da época, ele venceu, né? Muitos preconceitos e se tornou a pessoa que ele, né? Com essa fama mundial. Então, é esse... Hã? Graças à mãe. Então, aí é um dos pontos que a gente vai estar, com certeza, levantando, que é essa questão, né? O quanto é importante alguém, né? Uma figura, pode ser o pai, pode ser a mãe, o cuidador, os amigos, enfim, o esposo, o marido, na questão do incentivo, né? Incentivar essa outra pessoa em alcançar os seus objetivos. Então, isso é um dos aprendizados, né? E aí, além disso, a gente pode pensar que, caso não tenha essas pessoas, que a gente possa ser o próprio incentivador, né? Que a gente possa se incentivar, né? De várias formas, para que a gente possa, realmente, também alcançar. Tanto a importância dessa figura, né? Se é alguém conhecido ou não, mas que incentive, e nós, também, nesse sentido, também, de nos incentivar. Que a gente possa, realmente, sempre crescer, motivar, né? E que nós sejamos, também, com esse aprendizado, que sejamos, para alguém, um incentivador. Que a gente seja esse incentivador. E, voltando à questão, que a gente pegue esse aprendizado e que a gente possa ser esse incentivador para essa outra pessoa, seja conhecido ou não nas nossas vidas. Então, esse filme, eu já vou dizer, já vou falar os meus aprendizados como pessoa, né? Eu vou... Esse filme, já me... Eu já assisti várias vezes, mas, cada vez que eu assisto, agora, eu assistindo, já me deu um incentivo a mais de focar, estudar mais, de ser um profissional ainda melhor. Então, tudo isso, esse filme, ele traz para a gente pensar. E foi uma inspiração, né? Eu digo assim, em termos de ajudar pessoas dentro do filme, mostra isso, esse lado dele, como ele se... O médico, ele se mobiliza, né? E se emociona em relação a isso. E, além disso, apesar de ser emocionado, ele também tem um autocontrole, também emocional, né? E é interessante para a gente também pensar na nossa vida. Em alguns momentos, a gente precisa ter esse autocontrole emocional, em alguns momentos. Então, eu vou passar a palavra para a Cris, que fica à vontade, né? Para você também expor os aprendizados. E a gente vai fazendo esse bate-bola. Olha, eu digo... Eu vou começar do início da parte do filme, né? Que é muito interessante. Que ele poderia ter se tornado uma criança com grandes traumas e ter desistido de tudo. Porque ele tinha tudo contra ele, né? Infelizmente, ele tinha um preconceito, né? Que o preconceito nada mais do que um preconceito que as pessoas tomam para si como verdade. Apesar de falarmos muito, mas, infelizmente, sempre estamos pontuando isso, né? As redes sociais estão aí, que não mostram o contrário. Vários casos abomináveis. E também a mãe dele, que foi... O pessoal fala assim, ah, não. Mas ele foi o grande homem, e é o grande homem, porque ele ainda está fazendo parte da comunidade americana. Há pouco tempo, eu estudando um pouco a vida dele, ele estava fazendo parte da antiga rede presidenciável dos Estados Unidos. Ele era um grande homem, e que estava, apesar da sua história de luta, ele estava apoiando o Donald Trump. Então, o que acontece? Voltando, ele tinha tudo para ser uma criança traumatizada. Você vê que na época que ele recebeu o certificado, todo mundo ficou feliz, pensando que aquela criatura que se apresentava como... Ai, vou ovacioná-lo. Todo mundo estava achando que era isso. E, na verdade, não foi, né? Ela chegou diante de uma plateia dos convidados, que ali faziam presente para dizer que era para eles se envergonharem. Porque um preto pobre estava ali diante deles e estava dando ar de superação. Muito triste isso. Era até um motivo de puxar como orgulho. Mas, infelizmente, se você vê, aquela sala repleta de pessoas brancas. E, ainda assim, apesar dele ter lutado, apesar da mãe dele ter buscado o que ela queria de melhor para os seus filhos, apesar dela não ter tido a oportunidade, ela ainda assim se tornou uma grande mulher, porque ela foi visionária. Coisa que, às vezes, a gente perde, né? A gente deixa de ser grandes visionários por apoio ou por insegurança ou por não buscar a sua auto-afirmação. Seja ela na relação amorosa ou na sua vida profissional. Estamos aí com grandes exemplos. Nós, mulheres, vivemos uma discriminação imensa, porque podemos ter os mesmos cargos, mas, infelizmente, nós não temos o mesmo poder aquisitivo ainda. E isso me remete muito ao caso da garota, da prancha, da prancha da lancha, que alguém ridiculamente se colocou numa situação para questionar ela quem era o velho da prancha, da lancha. E isso é horrível. Ainda assim, ainda temos que compartilhar com esses semelhantes, entre parênteses, entre aspas, de que tipo de ser humano gosta. Eu fico imaginando assim, eu vou muito mais além, de que tipo de ser humano que está do outro lado ofendendo gratuitamente uma mulher, né? Que poderia até valorizá-la por ela ter lutado tanto e buscado o seu melhor. Mas, infelizmente, não temos só esse preconceito da cor, da raça. Nós temos preconceito em tudo. vivemos ainda uma sociedade que ainda está nos colocando dentro de rótulos. As pessoas falam assim, ai, Cris, você está namorando, você está... Eu não gosto de rótulos. Eu não sou objeto, eu sou uma pessoa. E aí, por tal, eu gosto de respeito. Eu estou me relacionando com alguém. A palavra relacionamento é tão linda, tão profunda. Para que rótulos? Não é verdade? Então, assim, a mãe dele, o pessoal valoriza muito ele, porque ele se tornou o topo do iceberg, né? Em termos de poder, ainda mais naquela época, né? Porque ele enfrentou essa situação toda desde menino, né? E a mãe dele, sem ele saber, não sabia ler. Ela não tinha o poder da leitura, né? Isso também me remete... Ai, eu estou matando o meu amigo. A época da Inquisição, né? Que os padres, naquela época, não queriam perder o poder. E aí, eles envenenavam as laudas, né? As páginas dos livros e escondiam. Então, quem os achasse e fosse ler, só pelo gesto de tocar o dedo e pôr na língua, já morria com aquele segredo. O que tinha lido ali no livro. Então, isso também era o tempo da aquisição. Então, a gente tem que ver que a vida da gente está sempre rodeada, cercada de histórias. A gente não pode só lutar e levantar a bandeira. Ah, vamos levantar para o preto pobre. Todos nós somos qualificados. Quando você nasce ou você é branco ou você é preto ou você é pardo. É importante, assim... É só pegando o que você falou, o que é importante falar. Não importa a situação e nem onde eu estou hoje. É importante aonde eu quero chegar. Isso, sim, faz toda a diferença. Então, o que eu estou vivenciando hoje? A situação atual não determina aonde eu quero chegar. Então, é importante estar enfatizando isso. E essa mãe, ela entra como esse papel de incentivadora. Apesar de não ter o conhecimento intelectual, mas em termos de vida, sabedoria, existia muita. Existe. E ela também dá uma lição em relação ao aprendizado, em relação ao gerir financeiramente. Essa coisa de questão financeira é muito financeira para o quê? A longo prazo, ela pensar a longo prazo, pensar na educação dos filhos, pensar na questão de uma melhoria de vida em termos de moradia. Ela pensava tudo isso. E o que ela tinha como norte, como um bem maior, essa sabedoria, ela quis passar para os filhos. E é interessante a gente pegar essa coisa da questão financeira, que dentro desse percurso, dentro do filme, tem a questão do uso, no caso, o uso, a economia, em que sentido? Situações de casa, algumas coisas de casa, que era para, supostamente, chamar alguém. Vamos dar um exemplo. Uma pessoa que ajeita a janela, ajeita encanador, alguma coisa de casa, que seria para chamar esses profissionais. ela mesma se colocava e fazia no sentido de economizar para que sobrasse mais para a educação dos filhos, para o sonho que ela tinha, para os objetivos. Então, a questão intelectual não necessariamente tem a ver com a questão saber gerir uma finança ou tem a ver com a execução de uma sabedoria, de um conhecimento. Então, ela, apesar da questão da pouca extensão, ela é igual, mas a sabedoria lá em cima, como mulher, como pessoa. Então, é importante fazer isso. Nessa caminhada. E aí eu posso também brincar com outro ponto. nessa linha, questão financeira, que é a questão... Existe um dado momento no filme onde o fato do filho ver as outras pessoas, por exemplo, em questão de roupa. As pessoas tinham uma moda da época. E, diante daquela moda, ele estava fora. Só que ele estava fora, mas ele estava com a qualidade. Então, se a gente for fazer o link com hoje, o que acontece hoje, a questão, por exemplo, do celular. Então, rapidamente, novos celulares vão surgindo. Então, o seu... Sei lá, seis, existe o doze. Então, o seis é velho já. Já não serve mais. Então, fazendo essa analogia, na época, a roupa dele era esse seis. Então, e aí os colegas brincavam com ele, tiraram o sarro dele. Só que a mãe estava pensando o quê? Nessa coisa que são de qualidade. E são roupas que dava para aproveitar. Então, em vários aspectos, essa mãe é muito sábia. E aí eu estou enfatizando essa questão financeira. Que, geralmente, quando a gente fala desse filme, talvez não é um ponto que as pessoas dão muita atenção. Mas é um ponto muito interessante se levantar. Seria, seríamos, no caso de algumas marcas que acabam nos tornando reféns, né? Cria-se o modismo, né? Nos tornamos, no instante que eles lançam, somos obrigados a trocar, né? Porque, senão, ai, meu Deus, nos sentimos um pouco fora, aquele peixinho fora do aquário, né? Aquela turmazinha. É complicado isso. É complicado também esse julgamento do que você tem e não do que você é, infelizmente. E, apesar do filme não ser voltado para o empreendedor, ele é uma grande lição, né? Para essa... Porque ela era uma grande empreendedora. Praticamente, ela investiu o que ela sabia, utilizou da sabedoria dela, que o Dilanta colocou, para fazer com que os filhos dela tivessem a oportunidade do que ela nunca teve e alcançar o que ela nunca pôde alcançar. Você vê que uma vez ela chegou a comentar, olha, saiam da TV, parem, assistam menos à TV, para que um dia vocês possam estar nela, para que um dia vocês possam ter a oportunidade de serem assistidos. Então, ela queria que os filhos, ela queria ter esse orgulho de criar os filhos para que eles fossem grandes e fossem exemplos, né? Do que a leitura dela, na verdade, o que teria de real valor. Que seria a educação, que seria o ar da superação. Que, dentro da dificuldade, ela queria muito expressar que a maior lição seria que, apesar das suas limitações, apesar das suas deficiências, não é só da sua deficiência, mas deficiência de modo geral, financeiramente, entre outros aspectos, que você superasse aquilo. Que aquilo não fosse desculpa para que você se escondesse e inventasse um meio de desistir no caminho. Para que você falasse assim, ah, eu não tenho condições de pagar uma faculdade, então eu não vou estudar. Eu não tenho condições de fazer um cursinho, porque, então eu não vou fazer aquele concurso. E você não sabe se você vai ser, naquele momento, estar abrindo mão de ser um bilhete premiado. Porque a sorte, quem dá, é Deus. Isso é um ditado dos antigos. Os antigos, que seriam, hoje, o papel daquela mãe, visionária, orgulhosa, porque ela injetou tudo o que ela tinha. A mínima esperança nos seus filhos. Ela, apesar dela não ler, ela fez com que todos eles levassem à frente os estudos. Como lição de casa, aderiu para que eles lessem dois livros, para poder conseguir captar o máximo de informação, de aprendizado. aí eu volto a um exemplo. Meu pai, ele dizia, minha filha, a única coisa que a pessoa não tira de você é os seus estudos. E os seus estudos faz com que você tenha o seu caráter. E o seu caráter faz com que você exija que as pessoas a respeitem. Porque você vai estar embasada. Eu não quero criar uma filha para não ficar na unha de ninguém. Então, para você ter a oportunidade de dizer, não, olha, eu não sei, como eu faço sempre. Olha, gente, eu não sei, mas eu vou pesquisar e volto para te explicar o que foi que eu entendi. Porque a gente tem que ser humilde. Ninguém nasce sabendo. Nós somos aquele vaso e ali, cada dia, você vai aprendendo com suas decepções, com suas dores, com suas felicidades, com suas alegrias, com suas conquistas, com o estímulo para o seu objetivo. Eu já ouvi uma história lá atrás que diz assim, não sei para que você vai estudar, nunca vai ser nada, nem ninguém. E hoje, uma jornalista é uma graduada de direito e que estou engateando na área de veterinária. Então, assim, fez cursinho? Não. Eu estudei em casa e passei em um concurso para um concurso federal, de agente federal. foi uma surpresa e uma alegria para a minha tia. Estudando em casa. Sabe? A minha primeira faculdade, eu tive a oportunidade da minha inscrição para o vestibular ser uma ação de um leite. Você levava uma lata de leite em pó e você tinha o direito a ganhar a sua inscrição na faculdade. e graças a Deus sempre fui bolsista. Sempre recebi minhas bolsas. Porque eu sempre busquei isso. Os estudos é válido, é massa, é fantástico, mas você tem que correr atrás. Nada cai no colo de ninguém. Aquela frase, faça a sua parte que Deus vai te ajudar. E não é, ah, vou ficar aqui e esperar que Deus faça a parte dele. Isso não existe. A gente não pode se esquecer de que nós nascemos com o objetivo de lutar, de conquistar o que a gente deseja. Pode demorar? Pode. Pode ser um caminho longo? Pode. Mas se você tiver perseverança, se você for visionária como a mãe do nosso doutor, Ben Kerson, a gente consegue ser uma parte do Ben Kerson, uma parte da mãe dele. Se a gente conquistar um pouco do que esse filme passa para a gente, da história que esse filme passa, das sete lições que esse filme nos traz, a gente consegue chegar lá. Sabe? E é tão bom a gente dizer assim, eu conquistei isso aqui, foi árduo, mas eu cheguei lá. Sabe? Demorou, mas eu cheguei lá. Eu tive um colega de faculdade que o apelido dele era Seu Miyagi. Vocês já imaginam a idade de Seu Miyagi. E, no entanto, era um dos melhores alunos da turma. Seu Miyagi com dificuldade de visão, de locomoção. E era um exemplo. Era fantástico. Sabe? Era um estímulo para aqueles jovens. Né? Então, assim, a gente tem que abraçar o que a gente quer de verdade. Não é satisfazer os outros. Não é se preocupar com a opinião dos outros. porque as opiniões dos outros não vão levar a gente a lugar algum. Você quer semear o jardim de alguém? Você quer namorar o jardim de alguém? Porque você sempre valoriza o jardim de alguém. Mas se você voltar o seu olhar para o seu jardim, por pior que ele esteja, se você ficar ali cultivando, ter aquele trabalho, aquela dedicação, você vai chegar lá. Porque não é que a grama do vizinho seja mais bonita. É porque o vizinho se deu a oportunidade de se dedicar àquela grama para que fizesse semear. Então, não veio ah, eu entrei, quero uma grama e nasceu a grama. Nada existe assim, desta forma. E por pior que seja, por mais difícil que seja, por mais doloroso que seja, você tem que trazer para você o que é de fato importante para mim. O que é que aquele filme com tantas dores, tanto sofrimento, o rapaz perdeu os seus filhos, ele se sentiu inválido naquele momento, inútil, com todo o saber, ele não conseguiu salvar a vida dos filhos, daquelas crianças. Mas depois ele pôde dar oportunidade a outros pais a ter, a passar por aquele conflito todo de dores de ter que escolher um bebê ou outro e de repente ele observou em uma palavra da mãe que ele estava alimentando um bloqueio e que a partir do momento que ele abriu a mente e que despertou para dizer não quero mais isso para mim, não vou trazer isso para mim, não vou receber isso para mim. ele conseguiu chegar lá e as crianças sobreviveram e ele se tornou o patamar de toda a história do médico que inovou, que enfrentou o que as pessoas não achavam que ele era capaz e ele na humildade ele chegou lá e mostrou para que veio e a gente tem que ser assim a gente tem que se desafiar todos os dias a gente tem que buscar vencer os desafios vai ter dias que a gente não vai conseguir vai querer jogar para cima vai, é normal somos humanos a fraqueza não quer dizer que você seja um perdedor a fraqueza quer dizer que você é humano entendeu? então assim vamos procurar analisar vamos assistir o filme é uma boa esse filme é muito bacana esse filme o maior é massa é muito bom mas ele é um pouquinho complexo e esse filme não, esse filme é uma delícia porque você assiste você sofre mas você chega às sete lições que esse filme passa sabe e os exemplos às vezes a gente se a gente trouxer para a gente as dores àquele cara e fala assim poxa mas ele tinha tudo para desistir eu aqui com a besteira de nada eu estou jogando a coisa para cima o dia hoje foi ruim respire descanse e amanhã aproveite a sua oportunidade e recomece só não desista porque aí a desistência é que lhe mostra o quanto você foi fraco o quanto você foi vencido pela própria covardia pela própria vontade de lutar então vamos mudar essa história é meu amigo gente eu falo demais eu pego mil exemplos eu vou ali se eu não tomar cuidado se ele não me controlar já foi só fortalecendo o que você está falando tudo isso que você falou uma frase que realmente também descreve muito esse filme que é a vontade de se preparar precisa ser maior do que a vontade de vencer essa vontade de em alguns momentos renunciar em alguns momentos realmente os prazeres imediatos para algumas coisas mais a longo prazo é urgente para se você de fato quer alcançar os seus objetivos isso é muito importante que você se prepare para a vida que você quer levar para a pessoa que você quer se tornar que essa preparação seja de estudo seja né assistindo palestra você realmente tirando um aprendizado e às vezes em conversa enfim com pessoas e o Odilon aqui fazendo também contribuição aqui sempre terá uma saída para as nossas vidas e os desertos são necessários para o nosso nosso crescimento então então trazendo isso em alguns momentos da nossa vida a gente vai precisar ficar surdo que foi o caso dele por algumas coisas que a gente escuta ah você é burro você é isso você é então isso a gente tem que em alguns momentos ficar surdo e dentro dessa história aí você falou da questão da da televisão né então isso é tirar né tirar a televisão não assistir e poder estudar então nessa direção o que a gente pode pensar que falando dessa questão da renúncia vai ter momentos que a gente vai ter que escolher algumas algumas programações né seja sei lá sair todo final de semana aquela coisa tem gente a questão de baladas vai ter que abrir mão alguns finais finais de semana para poder em prol de um objetivo em alguns momentos a questão é nada contra tá mas a questão de as vezes você está assistindo novela se você for pensar né assistir uma novela e assistir e ler um livro né o que que de fato o que que agrega mais né nesse sentido tá nada contra quem assiste novela mas vamos pensar pode fazer os dois ou pode fazer os dois a depender mas aí então é um vexame né parece que eles querem matar a gente de infarte né parece que a gente está convivendo com a bomba relógio a gente sabe que o problema existe mas a gente tem que ter consciência e respeitar né todas as normas de segurança e manter os nossos familiares afastados disso né isso e cuidar da gente também né porque o pessoal fala assim ah e 2020 foi foi mas muita gente aprendeu muita coisa né muita gente aprendeu o idioma novo aprendeu a a sobreviver com a dificuldade não é isso então foi foi muito bom apesar de todas as dores de tudo mas esse esse momento de vamos trancar afiar todo mundo abrimos portas e viramos os olhos voltamos os olhos para novos olhares né novos aprendizados eu acho que foi um ano que apesar de dor eu perdi eu perdi gente mas apesar das dores apesar da deficiência de um prejuízo muito grande que infelizmente nosso país está né quebrado é mas assim é nós nos tornamos nos tornamos nos tornamos e os aprendemos a sobreviver com nossas habilidades né a gente acabou saindo da dificuldade a gente acabou crescendo eu acho que o ano que vem vai ter muita gente que evoluiu muito como pessoa né como 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 pra si pro próximo não é isso você acabou aprendendo muito mais do que antigamente você chegava em casa tava cansado reclamar do trabalho né ou do que você recebia ou do que faltava receber e aí assistia ali aquela novelazinha nada conta que também eu já assisti muitas acho legal ou então aquele filmezinho legal e aí o que acontece depois ia dormir e aquela coisa de ah um dia eu vou aprender a fazer aquele curso ah um dia eu vou tirar um tempo pra fazer isso e de repente você nunca tinha tempo e agora quando o tempo o tempo que você foi obrigado até um tempo muito maior do que o que você desejava muito maior do que você esperava a verdade veio à tona casamentos terminaram porque as pessoas estavam sendo imprudentes não estavam tendo mais paciência não estavam mais tendo é com o seu companheiro de passividade vamos ficar um momento aquele ditado vamos encher a boca d'água e ficar calado esperar que o outro fale canse pare uma hora ele vai parar e o que acontece porque pra uma briga precisa de dois ou então a pior coisa que eu odeio não faço comigo não mas aquela coisa de meu bem você tá certo a pessoa se aborrece porque você já deu razão ela briga porque quer a sua razão mas quando ela tem a razão ela se aborrece porque recebeu a razão então na verdade o ser humano nunca sabe o que quer eu sou assim também nunca sei o que quer mas tivemos a oportunidade de aprender seja pela dor dos outros ou a nossa a gente teve que sair da caixinha que nos limitava e aí peraí que minha companheira tá o que? saímos da zona de conforto o covid trouxe pra gente né a zona de conforto sai né e aí a gente foi obrigado mesmo e aí nasceu o que? vários cursos gratuitos que não tinha tantos assim né a rede social aqueceu quem não sabia se meteu no meio aprendeu né eu mesmo nunca tive vontade de ficar participando de live agora eu tô é o canal amigo aí que me tirou da zona de conforto então assim é aí o pessoal fala assim ah mas você é jornalista sim mas eu fiz o jornalismo com o intuito de informar as pessoas dos seus direitos que não são propagados sabe e aí você tem um um exemplo você tem uma uma carta magna que te protege que lhe ajuda que lhe auxilia às vezes até nem é tão bom assim mas vai né vamos ver que funcione né porque as leis hoje em dia estão mais vão né porque eu ainda acredito que ainda tem uns amigos aí da área e sei que a coisa vai mas assim é isso fez com que a gente buscasse e eu quando fiz o jornalismo eu fiz com esse intuito não era aparecer em tv não era nada disso não eu queria ajudar o próximo eu queria fazer com que eles aprendessem né a saber que tinham direito a isso ou aquilo ou aquilo outro mas infelizmente antes de você estar em frente a uma emissora você tem algumas pessoas alguns profissionais na sua frente e que te ditam regras e que você das quais você tem que obedecer senão você né aquela coisa então aí o que acontece eu desisti e aí partir para o direito por quê? porque todo jornalista briga aí ele precisa de um advogado aí ele não tem dinheiro para advogado aí ele faz o quê? todo jornalista Chico Araújo meu professor todo jornalista faz direito para poder se defender e é verdade então assim vai buscar na internet se informa procura saber dos seus direitos procura abrir um olhar novo procura estudar nunca é tarde ai eu tinha vontade de fazer um curso um amigo meu querido ai Cris eu tinha vontade de fazer um curso mas nunca deu ai agora está tendo oportunidade porque Cris formiguinha chegou para ele e falou faça rapaz procura aí tem até tanto curso livre aí na faculdade você procurou como incentivadora sim eu faço isso sempre gente se alguém tiver alguma dificuldade assim profissional você procura nosso amigo aqui o Whindson Moraes coach fazendo merchando ele ai se vocês tiverem assim alguma coisa assim tipo meio cabisbaixo você me procura vou ter o maior prazer as vezes eu vou chegar assim olha minha vida está cheia estou correndo mas em algum momento eu vou parar e vou te dar atenção porque eu sou assim eu acho que a gente tem que procurar ajudar o próximo pelo mínimo que seja sabe você ver aquela galerinha ali unida é a melhor coisa que existe você chegar e dizer assim ai Cris poxa aquele conselho que você me deu foi massa as vezes eu nem fiz aquilo que você me disse eu fiz um pouquinho um pouquinho parecido mudei um pouquinho mas foi funcionou não importa a forma o importante é o resultado você tem que ir em busca do seu resultado e você tem que ser positivo vai encontrar dificuldade vai meu querido minha querida porque nada é doce demais nada é bonitinho demais nada é feliz demais sabe mas vale a pena a dor é certa um não com certeza mas quem sabe se você não tentar se você não experimentar como é que você vai saber passando a palavra para o meu amigo se não meu filho acaba essa live e não deixa ninguém falar então pegando essa questão do incentivo e também a importância também de tomar decisões essa coisa de você se direcionar o o médico né ele lá atrás ele tomou a decisão ele falou eu quero ser médico então dependendo da mãe que escutasse isso na condição que eles viviam né na questão humilde talvez a mãe falasse o que é isso menino você está doido vai ser médico então naquele momento na minha época era cachação hoje eu não sei como é que leva então então naquele momento ele tomou a decisão de eu quero ser médico e aí ele foi cada vez mais se direcionando a isso estudando mais e aí só voltando a questão da renúncia em alguns momentos nessa questão de se preparar né de se preparar é nesse percurso a mãe tira os meninos da questão da televisão de alguns programas que não eram produtivo e direciona eles pra questão da leitura vai estudar e aí a coisa o desafio ainda maior pra eles a mãe desafia eles ainda mais que no final de semana se eu não me engano foi um ou dois livros pra poder fazer um resumo um aprendizado ali e trazer talvez pra ela também ver mas aí com isso enquanto as outras crianças seria pra tá brincando né mas só pensar nesse mundo eles estavam sendo preparados pra um futuro vamos dizer assim brilhante nesse sentido do que eles estavam almejando e é interessante essa coisa desse tirar essa televisão né deixar de assistir o o só pensando em mudando pensando em a mudança de comportamento mudança em prol de um objetivo o o Paulo Vieira ele conta que em um dado momento ele tirou a televisão do quarto dele nesse sentido o qual foi porque ele chegava do trabalho né trabalhava o dia todo e aí quando ele chegava ia assistir televisão então a questão de brincar com os filhos não existia muito a questão da atenção à esposa né até a questão de ter a relação né a relação sexual ia deixando né então e aí ia dormir mais tarde assistir a filme até dormir então ó quantos ó quantos pilares da vida dele foi afetado pelo esse fato da televisão no quarto dele o quanto de tempo ele gastava e aí ele deixava afetava o pilar filhos afetava o pilar conjugal a questão profissional porque ele acaba acabava dormindo mais tarde acordava cedo então o desgaste o cansaço ele não ia produzir do mesmo jeito então é parece uma coisa bem simples essa questão né do assistir televisão então nesse exemplo de Paulo Vieira é bem interessante o quanto ele tirou ele fez o seguinte ele quando foi de manhã ele tomou a decisão falou assim pra empregada você quer essa televisão acho que é de 60 polegadas e aí a a a empregada falou meu Deus é de verdade é isso mesmo aí ele falou assim deu um jeito de sumir com essa televisão da minha frente porque quando eu voltar eu não quero ver essa televisão mais porque correu porque correu o risco porque correu o risco de ele de ele voltar atrás se ele se arrepender dessa decisão então ele fez isso então isso significou essa decisão essa renúncia fazendo o paralelo com o filme nessa questão de o tempo que eu assisto a televisão então nesse aí é o que melhorou ele teve tempo para brincar com os filhos teve tempo com a esposa teve tempo com a questão profissional teve tempo de estudar então é uma decisão então lá no em relação ao filme ele tomou a decisão de ser médico e quanto é importante essa coisa esse ponto no dia a dia da produtividade como a gente alcançar nossos objetivos pensando nessas decisões micro decisões que vão sobrar mais tempo vão direcionar para o que de fato gera gera esses 80% de produtividade então a decisão é lá no futuro mas eu preciso tomar algumas desses micro decisões aqui para que eu invista tempo a energia para que de fato esse futuro aconteça e aí nesse nesse filme também ele fala sobre a imaginação quanto a imaginação imaginar aonde eu quero chegar é importante ir além do que eu penso ir além do que eu estou vivenciando no presente porque qual é a tendência da nossa mente o que a gente estiver pensando a gente vai além a realidade que a gente merece que a gente pode alcançar é muito maior do que a gente pensa então esse filme também ele vai nessa direção de poder ampliar essa nossa visão na questão da imaginação da questão o quanto é o quanto isso pode a questão do se revoltar do se revoltar em que sentido teve um momento do filme aonde essa mãe existiu o reconhecimento né do 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 possível médico né do futuro então naquele momento houve o reconhecimento dele na questão do estudo né ele ganhou e perante a premiação houve uma questão de uma discriminação e a mãe poderia se revoltar poderia brigar poderia falar um monte para a pessoa que fez né falou tudo isso mas ela qual foi a decisão que ela tomou ela ela juntou mais dinheiro para comprar uma casa muito melhor foi para mostrar de uma certa forma que ela deixa ela fala isso para mostrar a aquelas pessoas de uma certa forma que falaram discriminado nesse percurso que ela que eles passaram né então em vez de eu me 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 revoltar no sentido de ir em contra a pessoa eu posso pegar essa força e transformar e canalizar para os meus objetivos do que eu ir afrontar entrar em conflito com essas pessoas que tem essa visão contra né ou em oposição a esse objetivo então você canaliza para o que você de fato quer chegar essa revolta como sair da zona de eu não aceito a posição ou a situação que eu estou e aí eu vou direcionar para o que eu quero então de uma certa forma essa mãe tinha isso ela não brigava mas essa revolta interna ela tinha isso e com o tempo o filho ele foi buscando mais conhecimento também e interessante que no momento de desafios no momento de desafios isso serve para a gente no filme mostra isso para mim para você no momento de desafio volta aqueles fantasmas do passado aonde em algum momento a gente não acreditou na gente no momento que a gente vai tomar uma grande decisão aonde pode ser você está em um estágio na questão profissional e você precisa tomar decisão você fazer alguma coisa que seja realmente significativa uma coisa com grande responsabilidade e aí nesse momento você pode começar a se questionar será que eu sou capaz de fazer isso será porque aí já começa a remete algumas coisas do passado algumas crenças o que seria a crença é tudo aquilo que eu ouvi ouvi vi e senti de forma repetida na minha vida na infância numa verdade absoluta então no caso do médico ele ouviu algumas coisas que seriam para abalar a confiança ou acreditar nele mas nesse momento de desafio nesse momento de desafio ele aceitou o desafio e venceu o desafio então uma coisa a ser levantada é a questão em alguns momentos de desafio que você passe talvez de grande responsabilidade seja profissional seja pessoal alguns pensamentos crenças latentes que a gente tenha vão se deparar com essa essa questão nesse fazer no que a gente está preste a fazer então o filme mostra isso e ele vence todas essas crenças que de fato poderiam impedir ele poderiam atrapalhar mas ele lhe vence ele vai até ele chega até além nem imaginava que chegasse a tanto como ele chegou então esse é um ponto importante do filme como a gente pode sempre fazer o bem feito no filme também tem essa coisa do fazer bem feito traz muito isso tanto tanto do filho tanto da mãe o olhar para os outros os outros não se preocupar com o que os outros vão falar mas se preocupar com o que você pode fazer além do que você pode fazer além é um dos pontos também a ser ressaltado em relação a isso o que você quiser falar também Cris fica à vontade não fique à vontade continue com a sua o seu raciocínio a sua linha de raciocínio é assim eu queria só enfatizar mais uma vez o motivo da criação desse circuito cada semana tem um filme diferente para ter aprendizado mais do que só o assistir mas pegar todos esses aprendizados desses filmes da live do que a gente coloca aqui você trazer para a sua vida então como eu falei no início da live eu já peguei o aprendizado desse filme já coloquei em prática eu assisti algumas vezes mas quando a gente assiste de novo já tem é outro momento a gente já é uma outra pessoa então é cada vez que a gente assiste é uma visão diferenciada então já me inspirou um pouco mais já me inspirou um pouco mais então esse é o objetivo dessas lives esses aprendizados que a gente coloca em prática quem quiser colocar esses aprendizados também pode participar da live tá o Odilon aqui coloca enquanto ele não passou a ler os livros ele era muito criticado por não ter informações necessárias para alcançar o objetivo na sala de aula então a gente acompanha toda a evolução do personagem o Ben Carson em relação a melhora da questão das notas do desenvolvimento dele enfim através da leitura é importante a gente enfatizar a questão da o quanto amplia a nossa visão a leitura o quanto isso faz a gente abrir a nossa mente para alguns pontos tanto para o autoconhecimento tanto para a gente conhecer mais o mundo então são pontos importantes para que a gente possa estar pensando nesse sentido eu quero falar também em relação a live anterior já está no youtube tá com o filme eu maior já está no youtube qual o canal o indson morais coach é lá bota na busca do youtube também é muito para o que para que mais pessoas possam se beneficiar desse conteúdo então é esse filme me inspirou novamente a seguir a um a um objetivo específico deu gás novo gás né e saber da importância do estudo de de renunciar alguns pontos de que não são produtivos seja tempo do whatsapp seja tempo em relação é alguns pontos seja televisão seja o que for em relação a renunciar e focar ainda mais e ficar cada vez mais claro isso então esse filme eu posso dizer por mim né a Cris também colocou esses aprendizados dela e com certeza quem está na live teve os aprendizados se não deu tempo de assistir o filme mas pelo que a gente falou tem muitos pontos a ser visto se você não assistiu o filme assista para que realmente você possa tirar o melhor do filme enfim e dessa e dessa desse bate-papo que a gente teve aqui está tendo se você quiser colocar alguma coisa mais aprendizados mais aprendizados fica à vontade tá é que além de todas as lições que foram comentadas aqui sinalizadas uma também que é muito importante aliás uma não duas é o valor da família né que ela impera na vida da gente ela é uma grande influenciadora né porque nós crescemos e nos tornamos adultos com a identidade um pouquinho das características da nossa identidade é nos é nos prendemos né na na imagem da família né nos espelhamos assim exemplos familiar né e isso é de suma importância falando a questão da importância do valor da família é isso se coloca né a questão da base que é colocado a importância da base a importância do incentivo que seja uma mãe ou um pai seja uma esposa então é é importante então aí ó o Odilon sugerindo o vendedor de sonhos e eu tenho uma uma proposta pra fazer pra vocês tá você que tá assistindo tá eu tô é eu vou abrir pra que vocês possam sugerir filmes assim a minha preferência é que tenha tenha no youtube então se você é indique também né tem esse vendedor né o vendedor de sonhos que é muito interessante pra quem quiser poder assistir é interessante e além dessa desse filme quem quiser passar mais filme pode ficar à vontade pra gente pensar em relação às outras semanas então quem tiver né filmes nessa direção de autoconhecimento você pode tá colocando aqui escrevendo e pra que possa realmente as pessoas terem esse aprendizado esse momento de aprendizado aqui então mais uma vez que esse momento né toda quarta a gente tá fazendo esse circuito de filme se sinta à vontade pra quem quiser ainda colocar os filmes sugestões é os aprendizados hoje o incentivo né seja um incentivador pras pessoas pra que eles alcancem o objetivo a questão de acreditar em você não deixe de acreditar em você nos seus objetivos é a questão de gerenciar tanto os recursos né a questão financeira tanto a questão do seu tempo pra alcançar o que você quer elimina as distrações foca no que de fato produz realmente o fato que produz resultado na sua vida e que você possa realmente é saber e dar o reconhecimento também necessário as pessoas que você gosta né reconhecer a importância deles e que você possa realmente aprender cada vez mais olhar para o o lado positivo né das relações do seu trabalho e mais e mais ainda tá eu vou deixar essa mensagem aqui maior nesse final a questão de você se revoltar pela situação que você está se revoltar no sentido de sair da zona de conforto não é para ter guerra ter conflito com ninguém o se revoltar que eu estou me referindo é você não aceitar a situação que você está mas no intuito de falar se perguntar assim o que que eu posso fazer para melhorar a situação atual é se questionar quais são os passos que eu preciso fazer para poder alcançar meu objetivo então essa revolta não aceite a situação que você está com certeza você tem sonhos bem maiores a alcançar e que você possa de fato realmente tomar essa decisão tá e aí essa frase a vontade de se preparar precisa ser maior do que a vontade de vencer que você se prepare para a vida que você quer levar que você se prepare para a pessoa que você quer se tornar se prepare para realmente ter a família que você realmente quer ter essa é a mensagem de hoje eu espero que realmente tenha sido muito proveitoso que você realmente seja uma semana maravilhosa para cada um de vocês gratidão por cada um que está participando e que você possa chamar mais pessoas para participar desse momento esse momento esse bate-papo essa troca de aprendizados e que realmente seja um momento nessa quarta-feira toda quarta-feira 19h57 a gente trocando esses aprendizados um forte abraço a cada um de vocês gratidão acredite em você você pode sempre mais do que você pensa que é ou pensa que é onde pode chegar acredite em você forte abraço a todos boa noite tchau gente